Você tá certo em me querer de novo Abelha volta pra onde o mel é mais gostoso Talvez amor eu não possa te dar Mas se quiser massagem é só me ligar Tu corre risco quando tá aqui Jogo na cara é difícil de fugir Entra no jogo de que não me quer Mas se eu sentar na cara tu chamas de minha mulher Eu sento olhando nos seus olhos Sento olhando pra você A forma que eu vou sentar faz você querer ter BT Eu sento olhando nos seus olhos Sento olhando pra você A forma que eu vou sentar faz você querer ter BT Eu sento olhando nos seus olhos Sento olhando pra você Ser uma forma que eu vou sentar faz você querer ter BT Eu sento olhando nos seus olhos Sento olhando pra você A forma que eu vou sentar faz você querer ter BT Você tá certo em me querer de novo A abelha volta pra onde o mel é mais gostoso Talvez amor eu não possa te dar Mas se quiser massagem é só me ligar Tu corre risco quando tá aqui Jogo na cara, é difícil de fugir Entrar no jogo de que não me quer Mas se eu sentar na cara, tu chamas de minha mulher Eu sento olhando nos seus olhos Sento olhando pra você A forma que eu vou sentar faz você querer ter BT Eu sento olhando nos seus olhos Sento olhando pra você Eu sento olhando nos seus olhos Sento olhando pra você A forma que eu vou sentar faz você querer ter BT Eu sento olhando pra você Eu sento olhando nos seus olhos VT, VT VT, VT, VT